Olá! Hoje eu vou falar mais uma vez sobre clareamento. Eu vou responder uma pergunta que me mandaram e a pergunta foi a seguinte. Essas placas que a gente encontra nas redes sociais, na internet, em sites tipo de compra online, que vem da China, acho que vocês já entenderam qual é a placa que eu estou falando, né? Será que elas funcionam? E, mais importante, será que elas vão fazer mal para os meus dentes? E eu vou responder tudo isso nesse vídeo de hoje. Fica comigo aqui para você não perder nenhuma informação que é importante. Me perguntaram se essas placas que a gente encontra nesses sites de venda online, que vem da China, eu acho que você já deve estar sabendo mais ou menos do que eu estou falando, né? Não quero fazer propaganda de site nenhum. Essas que já vêm prontas, que você coloca na água quente e leva na boca para modelar e aí você usa com um gel clareador. Me perguntaram se elas fazem mal para os meus dentes e se realmente funciona. Então, vamos lá. Eu separei, fiz uma lista, né? Para a gente acompanhar o raciocínio e não se perder. Primeiro, essas placas, elas têm um tamanho padrão. Como você já deve ter notado, né? Tem pessoas com bocas grandes, tem gente que tem boca menor, tem gente que é grande com dente pequeno, tem gente que é pequena com os dentes maiores. Então, já começa a dificuldade aí. Ela é um tamanho único que você vai comprar para usar em você. Então, assim, você, de repente, é uma pessoa com uma boca grande ou, de repente, é uma boca pequena, vai ser a mesma placa. Não tem tamanho PMG. Essa é a primeira dificuldade. Com isso, quando você leva aquele conjunto na boca, pode acontecer uma coisa que, num futuro, não tão distante, pode te trazer o problema. O problema aqui, se ficar algum dente para fora daquela placa, né? Vamos supor que você colocou, a placa é pequena para a sua boca e sobrou aquele último molar lá, o seu siso ou, às vezes, até o segundo molar. Isso daí, com o tempo, pode deixar ele continuar descendo, né? Você coloca na superior, então ele vai continuar descendo porque a erupção de um dente, ela nunca para. O que deixa um dente no lugar é o contato com os vizinhos, seja o vizinho da frente, o vizinho de trás, ou o vizinho de baixo ou de cima. A partir do momento que eu consigo ter um intervalo nessa distância, ao longo do tempo, aquele dente pode começar a descer, o que a gente chama de extrusão, tá? Aquele dente pode começar a ter extrusão. Por menor que seja, por mais suave que seja, que às vezes é imperceptível, mas a pessoa começa a mastigar com um ponto mais forte sobre aquele dente. E aí pode trazer dores no dente, pode causar algum problema futuro dentro da polpa daquele dente, pode começar a provocar dificuldade na mastigação e sobrecarga nessas articulações que são as ATMs. Então, assim, de repente você usa um produto hoje, acontece isso de uma forma suave e as consequências vão chegar daqui a um bom tempo, tá? Você nem vai lembrar que você usou essa plaquinha um dia. Outra percepção sobre essa placa, um estudo muito antigo, já de 1965, já falava que a polpa dentária, ela suportaria um calor de aproximadamente até 5 graus, tá? Uma variação de temperatura de 5 graus. Mais que isso, o causanário levaria para uma necrose poupar. A polpa morreria frita ou cozida. Isso em 1965. Vou deixar o link do artigo aqui depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Então, se eu coloco um objeto de plástico dentro de uma água fervendo, você lembra da escola que uma água para entrar no ponto de fervura são 100 graus Celsius. Aí você coloca aquele conjunto ali dentro. Espera mais ou menos uns 2 a 3 minutos para ele ficar mole, para você poder tirar da água e botar direto na sua boca para poder modelar os dentes nela. Não vai dar certo. Provavelmente você vai dar um start de uma necrose poupar no seu dente e no futuro você vai ter que tratar o canal dos seus dentes. Mais uma consequência dessa placa. Como ela, já falei do tamanho dela, além da extrusão, que eu já expliquei antes, pode acontecer também, por ela ser muito grande ou ficar muito apertada na sua boca, causar algum problema no tecido mole ali em volta do dente, a gengiva, ou até mesmo na sua bochecha. Então, a gente não quer que um clareamento traga prejuízos para a pessoa. Por isso que quando a gente fala, clareamento dental tem que ser supervisionado por um profissional, não é porque o dentista quer ganhar dinheiro, eu já ouvi muito isso. Mas é porque a gente realmente se preocupa com a saúde bucal do paciente. Elas são baratas, elas são atrativas. Você encontra o gel à venda de uma forma ilegal na internet também, se você quiser comprar. Tem vários sites aí que vendem, tá? Mas é uma coisa que, assim, o barato pode sair muito caro para você. Então, esse vídeo aqui que eu fiz hoje é pensando nas consequências de um clareamento mal feito, um clareamento mal supervisionado. Uma outra coisa que eu vi no site, né, falando que essa mesma placa serviria para tratar bruxismo e você ainda poderia usar também como protetor bucal de esportes, né, tipo luta, aquelas placas que os lutadores usam para proteger os dentes. Não, não pode, tá? Placa de clareamento, ela é feita de um jeito, a placa de bruxismo, ela é feita de outra maneira e o protetor bucal, ela também tem outras características. São três placas completamente diferentes que não dá para num objeto só servir para os três. Fique esperto, fica ligado, porque a internet está cheia de promessas maravilhosas que você consegue conquistar o mundo na internet, mas não é bem assim, não. Fique esperto, tá bom? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Melissa Luciano Odontologia, pode se inscrever e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago um vídeo novo mostrando como a minha profissão participa do seu dia a dia mais do que você pode imaginar. Até semana que vem!